E hoje a gente se encontra mais uma vez aqui na Casa de Pedra, aqui na Fazenda Picos, município de Senado Sá, aproximadamente 3 quilômetros da sede. A princípio a gente já mostra pessoal aqui a parte aqui do canto, onde a gente vê pedras grandes e aqui uma estrutura muito bem feita. Desse lado de cá pessoal, a gente vai mostrar, não dá para ver completamente, mas é uma parede que tem algumas partes que ela é bem alta. Não sei medir ao certo, mas passa alguns lugares, se eu não me engano, aí uns 7 metros de altura ou mais. Até ao final, aqui a gente não consegue ver, mas até o final são cerca aí de uns 15 metros ou mais de comprimento essa parede. Olha pessoal, olha aqui. Nessa região aqui, onde tem muitas pedras e aqui a gente vê alguns pré-ases, rabudos e a gente vai mostrando aqui. Vou mostrar aqui, subir para a parte interna. Essa parte de baixo, como vocês estão vendo, ela tem muito mato. E a gente vai tentar aqui subir e fazer ali a imagem por cima. Logo para mostrar aqui também, galera, olha, a gente encontra essa base aqui, olha. Essa base e temos também o alicerce, olha. O alicerce muito bem feitinho. Pedras sobre pedras. Uma estrutura muito bem feita. E a gente vai mostrar aqui, no meio da caatinga, tentar mostrar essa imagem maravilhosa aqui, desse cenário, para os amigos que nos acompanham. Vamos aqui subir devagarinho. Colher aqui algumas imagens para alguns que ainda não conseguiram vir aqui. Olha, pessoal, muitas pedras aqui, olha. E aqui a gente consegue já chegar na primeira parte. Ou também, posso dizer que, primeiro cômodo. Olha. Essa parte de cá. E a gente vai ver aqui, à frente. Como se fosse um cômodo, uma parte da casa de pedras. Olha. Você vê aqui, em torno de uns 8 metros por 7. E a gente vai passar por aqui, olha. Para mostrar. Você vê por aqui, pessoal, olha. A estrutura desse lado. Estou aqui pela parte de cima. Só lembrando que é a casa conhecida como casa de pedra. Alguns também conhecem, falam, mais tradicionais que aqui é a casa do cão. Vou passar um pouco ali para dentro. E mostrar devagarinho, por cima ali. Como é que é, de cima para baixo, nesse lado de cá. Olha, pessoal. Tem alguns buracos aqui, olha. Creio eu. Creio eu que tenha sido feito, lá no início da construção. Um paredão. Paredão maior é esse daqui, por cima, olha. Olha, pessoal. Esse aqui é o paredão maior, olha. O pessoal chega à expedição arqueológica que vem fazer aí uma visita à casa de pedras. Tem algumas autoridades da área. Aqui, pessoal. A galera agora está entrando na mata. Vamos entrar aqui. Vamos acompanhar essa visita. Passando ali. É demais. Eu nem o macaque prego. Não. Não sei se esse é o seu caso. Aqui é a propriedade do meu avô. Olha o avô lá. Aqui é a companhia da equipe, já se aproximando a casa de pedra. Onde a gente vai ver aqui uma parte daquilo que representa o nosso início. A colonização com a equipe já presente. A gente vai continuar aqui mostrando, para quem não conhece, esse local cheio de lendas da nossa cultura aqui, Senador Saenço. Aqui, Jair, você já conhece bastante aqui. E tem que falar sobre essa visita pela primeira vez. É um dia histórico. Porque a gente está recebendo uma equipe de pesquisadores, de cientistas. Uma coisa é a história oral. O que as pessoas falam, contam. Outra coisa é a gente fazer um levantamento histórico disso, arqueológico. Para contar a real história. Então, só de chegar aqui, a gente já tem várias teorias. Tem várias coisas. Até aqui, a gente só tem muitas lendas também. Mas é importante, o imaginário popular é importante. Mas mais importante ainda é o conhecimento em si. É trazer a verdade histórica. Então, tem muita coisa aqui que precisa ser descoberta. E que é a nossa história. A história do povo de Senador Sa. É a história do próprio Finado. Que sempre cuidou e zelou muito por esse patrimônio. Então, também não deixa de ser uma homenagem à memória dele. Se ele estivesse aqui, ele estaria muito feliz. Estaria aqui conosco. E também, a gente vê dessa forma. Como uma homenagem a ele. Valorizar esse sítio arqueológico. E é a história do nosso povo. Não só do nosso povo, mas do Semiárido. Do Nordeste. A gente não pode esquecer que aqui é uma área entre serras. Que tem forte influência da Serra da Ibiapaba. Dos povos indígenas. E que aqui tinha um olho d'água no meio do sertão. E se você for ver, tem esse local aqui. Ele liga serra, praia, sertão. Então, tem a influência de Camusim. Então, aqui é a história pura. E a gente escavar essa história, literalmente, é muito importante. Obrigado, Jair. E aqui, pessoal, a gente vê ali essa primeira parte. E essa central aqui da casa. Se é que podemos dizer que é casa, né, Jair? Também. Aqui a gente deu o nome de casa. Mas, a gente vai ver aqui que tem esse... Essa parte aqui do meio. Ela é maior. Maior aqui. E nós temos o nosso amigo Raul Neto. Raul Neto, aqui também presente. Vamos dar falinha aqui rapidinho. Bom dia, pra você e seus ouvintes. Você que é um cidadão bastante conhecedor. E faz parte dessa história, né? Também. Essa visita, com certeza, vai trazer pontos positivos pra o nosso município. É, Cleiton. Com certeza, porque vai ajudar a desmistificar. Vai ajudar a alinhar a história, né? Vai remontar. De fato, a história. O que se aproximar mais, digamos assim, da verdade. Do que foi, do que é, do que pode ser. Essa estrutura que ia aparecer. Parece ser um forte, né? E segundo as pesquisas, dos estudiosos que estão aqui presentes, foram os franceses que fizeram, né? E houve até guerra aqui, com, entre os colonizadores, homens brancos e povos indígenas da região, né? Nativos do nosso estado, do Ceará. Então, é satisfatório, né? É um resgate cultural, um resgate histórico. E fico satisfeito porque, assim, a propriedade sendo da minha avó hoje, né? Do meu avô. Foi do meu avô. Ele tinha um... Apesar de não ter estudo, ele tinha, assim... Ele gostava de conservar essa história. De zelar, né? Quando ela vive, ele zelava. Não deixava ninguém depedrar, não deixava ninguém mais queimar, né? Botar roçado em volta. Ele tinha um cuidado. Mesmo sem ter um estudo... Preservar, né? Ele tinha aquele saber dos mais velhos, né? Que era importante preservar isso aqui para as futuras gerações, para a história do município, para a história do nosso estado, né? Por que não dizer do país? Não sei se ele sabia essa grandeza, mas ele tinha esse conhecimento, esse saber dentro dele da importância de preservar, do que era importante isso. Então, a gente fica satisfeito, né? De certa forma, relembra. Eu, como neto dele, que já vim muitas vezes aqui com ele, me relembra a ele, né? Muito obrigado, Raul. De nada. Tudo de bom. Bom, pessoal, aqui já dentro da parte desse cômodo maior, muitas pessoas até do município não conhecem essa casa de pedra aqui. Olha, temos aqui essa parte aqui, esse buraco. Se a gente entrar aqui, a gente vai ver que a estrutura aqui é grande, pessoal. Olha, é abaixo. Ali embaixo a gente vê o alicerce bem feito. Você vê que é bem alinhado. Uma parede alta e também extensa. A gente vê aqui, vou medir aqui. Um, dois, três, mais de quatro palmos de largura essa parede. Com certeza, quem fez na época tinha um objetivo que até agora a gente não sabe ao certo. se eram pessoas realmente da história, pessoas que conheciam daquele início. Mas a gente vai desvendando devagarinho aqui com as pessoas que conhecem mais dessa questão da pré-história e da história do nosso país. Aqui, pessoal. Essa fruta aqui é da Caatinga, velho. Aqui, pessoal.